Para mim, é uma alegria muito grande estar aqui com vocês. É uma alegria tão grande, tão grande, que às vezes eu penso que é pecado. Mas, certa vez, eu li um trecho de um sermão do C.S. Lewis chamado Peso de Glória. E aquilo foi uma bênção para mim, porque ele ali explicava que esse serviço que nós prestamos a Deus, ele de fato deve provocar uma alegria maior do que qualquer outra coisa que nós façamos. Quero agradecer ao pastor Fábio pela essa oportunidade, o conselho da igreja também, porque esse é um lugar muito caro e muito estratégico, o mais estratégico da igreja é a exposição das escrituras. Irmãos, vamos abrir as nossas bíblias lá no livro, no livro não, no Evangelho segundo Daniel. O Evangelho segundo Daniel, também conhecido como livro do profeta Daniel e também conhecido como Daniel. O Evangelho segundo Daniel, capítulo 1. Nós vamos ler. Eu digo o Evangelho porque nós não somos judeus, então a gente tem que procurar o Evangelho em todas as porções das escrituras. Essa é a nossa tarefa. Capítulo 1. Queridos, eu vou ler. Os irmãos, prestem bastante atenção, acompanhem com toda reverência e fé a leitura das escrituras. No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus, a este levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Diz-se o rei Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciências, versados no conhecimento e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real, e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por três anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achava dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Asarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes a saber, a Daniel, o de Beltzazar, a de Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque e a Asarias, o de Abednego. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel, Tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque, pois, veria ele o vosso rosto mais abatido do que o dos outros jovens da vossa idade? Assim poríeis em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Asarias. Então, se veja diante de ti a nossa aparência e dos jovens que comem as finas iguarias do rei e, segundo o víris, age com os teus servos. Ele atendeu e os experimentou dez dias. No fim de dez dias a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isto, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber e lhes dava legumes. Ora, a esses quatro jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel deu a inteligência de todas as visões e sonhos. Vencido o tempo determinado pelo rei para que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles e, entre todos, não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso, passaram a assistir diante do rei. Em toda matéria de sabedoria, de inteligência, sobre o que o rei lhes fez perguntas, os achou dez, dez vezes mais doutos que todos os magos e encantadores que haviam em todo o seu reino. Daniel continuou até o primeiro ano do rei Ciro. Querido Senhor, tu sabes, ó Deus, que o teu povo carece da tua palavra. Pai, tudo tu pode nos tirar. Tu pode nos tirar esse lugar. Tu pode nos tirar, ó Deus, os nossos recursos. Mas, pelo amor do teu nome, não tira a tua palavra de nós. Pelo contrário, eu te peço, ó Deus, apesar do teu servo aqui, que é falho, eu te peço que tu derrame abundantemente a tua palavra sobre nós e que ela encontre guarida no nosso coração. Mas não apenas isso, ó Pai, que ela mexa com a nossa vontade e transforme os nossos caminhos de modo que nós possamos glorificá-lo em todo o tempo. Amém. Queridos irmãos, a cultura pop, a maior parte do que ela produz é um lixo, um lixo mesmo. A maior parte dos seriados, novelas, filmes, elas são porcarias que você não deveria assistir. Mas, vez ou outra, ela produz algumas peças que eu considero preciosas. E nós, como crentes, devemos ter a capacidade de analisar a cultura, mas analisar a cultura centrada em Deus. Há alguns anos, produziram um seriado muito interessante chamado Homelands. Esse seriado cuidava da situação de um sargento, um sargento do exército americano, que havia sido capturado em guerra. E ele tinha sido dado como morto. Mas, para a perplexidade da nação, oito anos depois desse evento, ele é encontrado num buraco. E ele é resgatado. E ele é levado para a sua nação. Ele é levado para a sua nação e ele é recebido com honras militares e com grande glória. Aquele homem passar, então, a ser um símbolo do poder e da força do exército americano, que não deixa os seus em campo de batalha. Ele os resgata. Mas, por estranho que possa parecer, há uma agente da CIA, Carrie Madison, que ela se encana com aquele homem. Ela começa a questionar e ela começa a investigar profundamente. Afinal de contas, por que esse homem não foi morto? Por que esse homem sobreviveu a todas essas torturas? Será que esse homem não é um inimigo? Ele já está nos Estados Unidos, a sua terra, a sua pátria, mas começam a desconfiar dele de que ele seria, na verdade, um cidadão do Iraque, que agora espionaria os Estados Unidos. O que eu acho curioso desse seriado é que esse homem, a partir de então, ele se torna quase que uma pátria, porque ele não pode voltar para o Iraque, porque certamente ali seria morto, e nem pode permanecer nos Estados Unidos em paz. O seriado continua e começa a mostrar que esse homem possui, aparentemente, duas identidades. E eu não vou continuar falando, porque você pode querer assistir. Mas eu acho interessante, queridos, porque esse homem, esse sargento, Nicholas Brody, ele se torna um exilado na sua própria terra, no seu próprio país, naquele país que ele estava a defender, agora ele está em constante estado de exílio. Há muitas narrativas, irmãos, que cortam, que atravessam toda a escritura, narrativas que conectam o Velho com o Novo Testamento. E uma dessas narrativas que conecta toda a escritura é a narrativa do exílio. O exílio foi uma marca indelével na alma do judeu. Esses homens experimentaram as agruras de estarem numa terra estranha, numa terra hostil. Mas, se você se lembrar, isso não é novidade para o homem. A partir do momento que o homem se rebela contra Deus, ele experimenta o seu primeiro exílio. Ele é expulso do Jardim do Éden. E expulso do Jardim do Éden, ele experimenta a hostilidade de uma terra para a qual ele não foi criado. A Bíblia diz, lá em Gênesis, a partir do capítulo 3, que a própria agricultura lhe seria contrária. Ele não teria mais paz com os seus semelhantes. E o pior, aquele extraordinário encontro que ele tinha com Deus ao final de todas as tardes, cessaria. O homem viveria em constante exílio. Essa é uma narrativa que nos alcança. O apóstolo Paulo nos chama de forasteiros em Filipenses 3.20. O apóstolo Pedro, se referindo à dispersão que foi provocada por Roma, nos chama de exilados ou forasteiros. Tiago nos chama de homens que vivem cercados por inimigos em Tiago 1, versículo 1. E Jesus, finalmente, em João capítulo 15, num dos mais tenebrosos capítulos do Evangelho, ele diz que nós estamos num mundo, em um mundo que nos odeia. O mundo que nós estamos, a hostilidade que nós experimentamos, é uma espécie de exílio que nós temos. Mas o maior de todos os exílios que o homem experimenta, é o exílio que ele tem vivenciado por estar longe de Deus. E esse texto, esse primeiro texto, esse capítulo 1 do Evangelho segundo Daniel, nos revela e nos mostra o começo desse exílio geográfico que aquele povo experimentou. Queridos, o rei Jeoaquim pecou contra Deus. Não obedeceu o Senhor. Ele derrubou todas as boas obras que seu pai havia realizado. Tudo o que ele havia feito, Jeoaquim derrubou. Ele foi reiteradamente avisado pelos profetas. Ele foi, ele experimentou a visita de vários dos profetas. Ele conhecia o livro da lei que ele rasgou. E a partir desse instante, então, ele vai experimentar o castigo de Deus. E o castigo de Deus veio pela mão de Nabucodonosor, o rei da Babilônia. E em três etapas, o povo de Deus é levado para o exílio. A primeira etapa é essa etapa onde vão os jovens e os nobres. Daniel, Ananias, Misael e Azarias, entre outros. A fina flor de Israel estava sendo levada para o cativeiro. A segunda etapa, o próprio Jeoaquim, que depois de ter ficado oito anos como um rei fantoche, experimenta também ser levado em cadeias para a Babilônia. E em terceira etapa vai o resto do povo, menos os pobres. Os pobres, os mais pobres da terra, continuam em Jerusalém. O fato é que esses homens, a partir de agora, eles experimentarão na carne e na pele o exílio. Mas o que é extraordinário no livro de Daniel é que o que nós encontramos aqui revelado, capítulo após capítulo, é que apesar do castigo de Deus, do exílio que aquele povo experimentaria, Deus não os havia abandonado. E o que nessa noite nós vamos meditar e nós vamos aprender nas Escrituras, é o que nós encontramos atrás das linhas inimigas. Nós, queridos irmãos, estamos no mundo hostil. E o livro de Daniel nos ensina a vivermos nesse mundo hostil, atrás das linhas inimigas. O que nós encontramos, então, queridos irmãos, atrás das linhas inimigas, a primeira coisa que nós encontramos é um soberano. Leiam, por favor, o versículo 1 e o versículo 2. Leiam, por favor, o versículo 2. Queridos irmãos, um sacerdote babilônico diria que o Deus dos judeus havia sido vencido. Um historiador ateu e crítico poderia dizer que o poder bélico da Babilônia havia vencido aqueles homens e mulheres em Israel. Mas o que o texto bíblico nos revela é que quem entregou Israel nas mãos de Nabucodonosor foi o Senhor. É precioso observarmos, queridos, que esses dois primeiros versículos nos apresentam três personagens importantíssimos nesse texto. Ele apresenta dois reis. Primeiro, Jeoaquim, um rei mau perante o Senhor, que fez o que era mau perante o Senhor, não o serviu com integridade, ao contrário. Ele também apresenta Nabucodonosor, o grande rei da Babilônia. Mas ele apresenta esses dois reis, mas ele apresenta apenas um soberano, ele apresenta o Senhor. A palavra Senhor aqui é Adonai, é o Senhor de todas as coisas, de toda a criação. E a Bíblia revela que esse Senhor fez aquilo que era inimaginável para o povo de Deus. O povo de Deus vivia à base do templo, os seus utensílios, tudo era precioso demais. Eles achavam que eles poderiam continuar pecando, porque eles não acreditavam que Deus os castigaria os tirando de perto do templo. Eles colocaram o coração deles na segurança do templo, na segurança dos seus ritos, e abandonaram o Senhor. Mas agora, em 605 antes de Cristo, 100 anos após o reino do norte ter caído, agora o que cai é o reino do sul. Esse reino idólatra, que tinha se tornado idólatra agora, estava sob as mãos do grande verdugo de Deus, Nabucodonosor. Nabucodonosor, conquanto seja um rei glorioso, ele estava debaixo das mãos do Altíssimo. Era o Altíssimo que o controlava. Queridos irmãos, nós encontramos no meio do exílio um soberano intacto. É impressionante, queridos, que pode acontecer o que for, quando nós olhamos quem continua assentado no trono é o Senhor. Nós vivemos, sim, queridos irmãos, no mundo hostil. Quem não experimenta isso, talvez não esteja suficientemente sensibilizado pelas Escrituras. Nós vivemos num mundo no qual todas as bases cristãs da sociedade têm sido abaladas. Homens querem ser mulheres, mulheres querem ser homens. Há outros que agora nem mais se identificam com o seu próprio sexo, se tornaram esdrúxicos, situações terríveis e horrendas diante de Deus. Maridos abandonam os seus lares. Mulheres, para nossa perplexidade, abandonam os seus lares. Aquilo que é certo agora é chamado de errado. Manter posições firmes, morais, você é considerado um preconceituoso. Nós vivemos num período de exílio. Mas não se engane, queridos, ainda que esse exílio nos fira, ainda que esse exílio nos castigue, nós continuamos tendo um rei soberano e só um é o soberano sobre toda a terra e o nome dele é Senhor. Mas não se engane, querido irmão, não se engane. É maravilhoso quando nós temos a soberania de Deus a nosso favor. É bom demais, pastor, quando o Senhor Deus soberano age soberanamente em nosso favor. Mas o que o capítulo 1 e esses dois versículos revelam não é isso. O que o versículo 1 e 2 diz é que Deus está castigando o seu povo. Deus, o soberano, está castigando o seu povo. É muito difícil para nós, queridos, quando nós encontramos um texto como esse. E esse texto, esses dois primeiros versículos, eles têm algumas coisas que são de uma perversidade incrível. Queridos, os utensílios da casa de Deus foram levados para Sinar. Sabe que terra é essa de Sinar? É a terra onde foi construída a torre de Babel. É ensinar que o homem começa a mostrar que ele se insurge contra Deus. Ele constrói uma torre para a sua própria glória. E Deus permite que os tesouros do templo sejam levados. É interessante também, queridos, que esses jovens são chamados aqui de sem defeito. Uma linguagem sacrificial, uma linguagem religiosa. O que o autor, e Daniel é o autor desse precioso livro, está nos revelando é que tudo de mais precioso que existia em Israel agora estava numa terra que se insurgiu contra Deus. Talvez nessa noite, aqui, exista alguém que esteja pecando. E pecando continuamente. E se esconde atrás do seu distintivo de presbiteriano. Se esconde atrás das suas confissões. Se esconde atrás dos seus créditos. Acha que por saber quais são os cinco pontos do calvinismo, você não sofrerá o julgamento de Deus. Pois eu te alerto como o rei de Joaquim foi alertado. Arrependa-se. Porque pode ser que o senhor use um ímpio para te castigar. Pode ser que o senhor te tire de onde você está. Pode ser que o senhor te inflija com a horrenda situação de viver numa terra ainda mais estranha. Mas do mesmo jeito, queridos, que Deus se revela um justo juiz. Aquele que castiga o pecado, ele também se revela um Deus que um dia iria libertar aquele povo. Lá em Esdras, no capítulo 1, versículo 7, a Bíblia diz que os utensílios do templo foram devolvidos. E assim como esses tesouros, os utensílios do templo, também o povo foi devolvido. Mas o que há de mais precioso nesse texto é que ele nos lembra que o nosso Deus enviou o seu próprio filho para o exílio em nosso favor. Queridos irmãos, Jesus, o rei dos reis, desceu até a terra e experimentou o terrível exílio que nós experimentamos. E ele fez isso por causa de nós que somos cativos, por causa de nós que somos os exilados. O senhor, nosso Deus, pisou na terra do exílio por causa do nosso favor. E um dia, queridos irmãos, ele nos tirará daqui e nos levará finalmente para o nosso lar. O nosso jovem exilado, melhor do que Daniel e seus amigos, pisou o nosso exílio e hoje ele nos acompanha em meio ao sofrimento. A primeira coisa que nós encontramos é o soberano no exílio. Mas o que mais nós encontramos, queridos, nesse precioso texto? Nós encontramos uma esperança. Leiam, por favor, o versículo 3, 4 e depois o 17 a partir da palavra mais. Dizem-se, eu e as pessoas, chefe dos seus eunos, e me oferece alguns filhos de Israel, tanto na linhagem real como novos, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, loucos em ciência, pensados no conhecimento, e de todos os competentes para assistirem com a paz do rei e lhes ensinar-se a cultura de aderir na sua vida. Lá no 17, deixa eu ler a partir da palavra mais. Mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Queridos irmãos, se a primeira coisa que nós encontramos é um soberano, que se mantém soberano, que não foi abalado por causa do pecado, nós, aqui nesse texto, nós encontramos uma esperança. Por mais paradoxal que possa parecer, no exílio, Deus nos dá esperança. E essa esperança é sutil, irmãos, é sutil. Eu acho interessante nós começarmos a tentar estudar a Bíblia com um pouco mais de profundidade. E aqui eu faço um parêntese. É muito interessante nós percorremos toda a escritura durante o ano. Mas eu faço um desafio a você. Procure se aplicar no estudo de um livro específico. Comece com os evangelhos. Procure entender tudo a respeito dos evangelhos. E você vai descobrir alguns tesouros interessantes, como esse que o livro de Daniel nos traz. Queridos irmãos, para mim e para você é difícil perceber a esperança que aqui está colocada nesse texto. Mas para um judeu, um exilado, e o livro de Daniel, pelo menos os 11 primeiros capítulos foram lidos por exilados, foram lidos por pessoas que ainda habitavam na terra do exílio. Seria fácil reconhecer aqui a esperança colocada. Queridos, Daniel se parece muito com outro herói da história de Judá. E esse herói se chamava José. Presta atenção em algumas similaridades, queridos. Lá no versículo 4 diz que esse Daniel e os seus amigos eram jovens e bonitos. Daniel tinha provavelmente 14 anos nessa época. Eu, com 14 anos, era belíssimo. Era mesmo. Mas a vida é isso. Mas esse Daniel era jovem e bonito. José, lá em Gênesis 39, capítulo 6, também é dito que é um jovem muito bonito. E quem diz isso para ele? A mulher de Potifar. A mulher de Potifar se encanta por José. Mas lá no versículo 6, nesse capítulo 1 de Daniel, é nos revelado que esses jovens foram levados à força. Foram levados à força por exílio. José também, lá em Gênesis, capítulo 37, versículo 36, é levado à força pelos seus irmãos. E depois é vendido. E ele também experimenta um exílio. No versículo 7, Daniel é batizado junto com seus amigos com outros nomes. José também, em Gênesis 41, 45, ele também é batizado com outro nome. 17b, Daniel recebe o dom de Deus interpretar visões e sonhos. E José também é um intérprete de sonhos. O que eu estou querendo dizer com isso? Queridos, os exilados que conheciam e decoravam a história do seu povo, quando eles ouviam e liam a respeito da descrição de Daniel, eles começavam a enxergar que um novo José tinha chegado. E vocês se lembram qual foi a circunstância que o povo de Israel encontrou José? O povo de Israel estava faminto, estava padecendo de fome. José já era governador no Egito. E depois daquela cena maravilhosa, na qual ele se reconcilia com seus irmãos e com seu pai, ele, por meio da intercessão que ele faz a faraó, ele consegue uma terra para o povo da aliança. E o povo da aliança começa ali as suas atividades pastorias de agricultura. E o povo da aliança permanece. José é um grande herói da história do povo de Deus. E quando esses homens que estão no exílio, leem aqui essa descrição, eles rapidamente se lembram de José. Queridos, é extraordinário ver que o Senhor, com quanto nos castigue, ele nos mantenha. Lá no capítulo 2, Daniel é levado a governador de toda a província. Um cativo, um escravo, agora é governador de todas as províncias da Babilônia. O Senhor, na sua soberania, produz esperança no coração dos cativos. E agora os cativos têm esperança de que eles se mantenham vivos. Porque, preste atenção, o Reino do Norte já caiu. Não existe mais vestígio. Eles foram misturados às outras nações. O Reino do Sul ainda guarda algum tipo de pureza. Alguns dos reis do Reino do Sul foram fiéis a Deus. E, por isso, só caíram seis anos depois. Cem anos depois. Mas o que nós vemos aqui é que Deus preserva o seu remanescente fiel. E preserva o seu remanescente fiel utilizando de homens fiéis em posições estratégicas. Não é, queridos, uma subversão da graça de Deus quando um cativo se torna um governador? E isso, queridos, acontece algumas vezes nas Escrituras. O Senhor preserva o seu povo. Nós encontramos uma grande esperança porque o Senhor não permite que o seu povo suma da face da terra. Sempre existirá um remanescente fiel e ele usa os seus filhos para governar. Lá em Romanos 8, 28, a Bíblia diz que sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E, por isso, Deus providencia um governador que talvez aliviaria a carga sobre os cativos. Queridos, nós precisamos orar para que Deus envie Daniels e José para governar o nosso país. Nós estamos à beira das eleições. E talvez você possa clamar. E talvez Deus possa te ouvir assim como ele ouviu os homens que estavam no Egito. E, por isso, ele enviou Moisés. Queridos, nós precisamos orar pelo nosso país para que Deus coloque santos homens fiéis às Escrituras, para que nos governem. Queridos, eu acho interessante a história de um homem incrível chamado Hank Paulson. Hank Paulson foi secretário do Tesouro dos Estados Unidos. E ele foi secretário do Tesouro dos Estados Unidos num período muito fácil que foi na crise de 2008. E existe um documentário, estava na Netflix, coisas boas eles tiram logo, né? Na Netflix, chamado Hank. E é esse homem contando sobre aquela experiência. E é interessante, queridos, que o documentário mostra a vida desse homem. Esse homem é um homem inteligentíssimo. Ele estudou nas melhores universidades. Ele foi preparado, desde novo, para ocupar as altas posições. Mas há algo que soa atrás daquele documentário. E eu comecei a dizer, esse homem é um crente. E aí entrevistam a esposa dele. Eu disse, esse é um casal crente. É claro, eles não falam isso no documentário, né? Mas eu acho interessante, queridos, que a gente começa a reconhecer. Você reconhece crente? Agora, é importante, os crentes reconhecem você? Por quê? Mas a gente reconhece crente. E aquele homem começa a descrever. E chega um certo momento que ele precisa vender um banco, Lehman Brothers. E ele tem que vender para uma entidade privada. Lá o governo geralmente não ajuda as empresas privadas, como é em países diferentes do Brasil. Mas, lá, queridos, ele tem que vender esse banco. E é o momento mais nevrálgico da história do sistema capitalista. E ele passa a madrugada inteira procurando alguém para comprar um banco. Porque você não acha, assim, na esquina, uma pessoa para comprar um banco. E ele procura, procura, procura. E chega de manhã e ele descobre que ele não vai conseguir vender aquele banco. Sabe o que ele faz, irmãos? Ele sai da sala, aquele homem inteligentíssimo, e ele liga para a esposa. Ele liga para a esposa. Sabe o que ele diz para a esposa, irmãos? Ele diz para a esposa, Meu amor, chame as irmãs da igreja e vá orar. E vá orar. Vá orar porque o negócio está preto. O negócio vai acabar. O sistema bancário vai falir. Você precisa orar. E a mulher dele, muito piedosa, ela diz, Eu vou lá orar, sim. Eu vou lá orar e clamar o nosso Deus para que Deus resolva essa situação. Mas antes eu quero te falar um versículo. E ela diz para ele, segundo Timóteo 7, ela diz assim, Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Queridos, no momento mais importante do Ocidente, existe um casal de cristãos meditando nas Escrituras e orando. Queridos, Deus continua enviando os seus para nos preservar. Você tem medo das eleições? Você teme quem vai nos governar? Eu não temo porque o nosso Deus continua soberano. E eu peço e rogo a Deus que ele coloque crentes que sejam regidos pelas Escrituras e que, no centro do poder, orem e clamem a Deus pela intervenção sobrenatural. Irmãos, o nosso país não tem jeito. Ele sucumbirá se nós não orarmos. Nós encontramos, queridos, no exílio, um soberano, mas nós encontramos também uma esperança. Talvez, a essa altura, você esteja dizendo, Ué, Daniel, é bom o exílio. Nós estamos encontrando um soberano, um Deus soberano, e também esperança. Que exílio é esse? E aí, o profeta Daniel nos revela que também no exílio existem tentações. Leiam, por favor, o versículo de 5 a 7. Irmãos, só um instantinho. Leiam mesmo. Podem ler. Leiam de 5 a 7. E o dia, o dia que ele bebia, e que, assim, fosse mantido por três anos, ao calmo dos quais assistiria-me, e antes do dia. E aqueles que achavam os filhos de Jorá, Daniel, Amalias, Queridos irmãos, os babilônicos eram inteligentíssimos. E eles pegaram a fina flor de Israel, jovens com por volta de 14, 15 anos. Jovens já preparados, inteligentíssimos, de um alto QI. Mas agora eles passariam por uma reprogramação mental. Observem que o texto nos revela que essa reprogramação tem três alvos. A dieta, o intelecto, a cultura e também a religiosidade. Não são essas três características que nós conseguimos caracterizar qualquer povo. Pelo que eles comem, pela sua cultura e também pela sua religiosidade. O que os babilônicos queriam fazer a partir desse momento é que aqueles jovens experimentassem uma reprogramação. E essa reprogramação, queridos, ela tinha como pano de fundo a idolatria daquele povo. Os nomes dos filhos da aliança que lembravam o Senhor, a terminação El, lembra o Senhor, e também a terminação Ias, no hebraico, lembram o Senhor, agora seriam trocados. E os seus nomes traziam terminações que lembravam os deuses dos babilônicos. Eles também experimentariam a mudança na sua dieta. A sua dieta, que outrora revelava a grande graça de Deus e os rituais envolvidos na preparação da dieta, agora já se perderiam, eles esqueceriam disso. Mas também a cultura dos babilônicos seria instilada na mente deles. E eles, então, talvez se esquecessem da história de Israel. Talvez eles se esquecessem das grandes batalhas que venceram em nome do Senhor. E, finalmente, eles esqueceriam do próprio Senhor. E por que eles faziam isso? Eles faziam isso porque, lembrem-se, na segunda etapa vinha o rei Geo aqui, mas na terceira etapa vinha o próprio povo. É provável que nessa terceira etapa esses homens já fossem governadores, já fossem sábios que governavam a Babilônia. Era muito difícil se rebelar contra os seus. Mas observem, queridos, a tentação que aqui está exposta. Enquanto os outros exilados, enquanto os outros homens talvez fossem submetidos a trabalhos forçados, talvez vivessem em condições precárias, talvez experimentassem tortura sem igual, esses aqui experimentariam as finas iguarias do rei. Hoje, o pastor Fábio comentou sobre o Soturno, o livro Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. C.S. Lewis, com a sua imaginação primorosa, ele descreve um diabão, diabo mor, escrevendo para um diabinho que está aprendendo. E lá nesse livro é como se ele escrevesse cartas. E é um livro realmente soturno, não vale a pena você ler duas vezes. Mas ele comentou isso e eu me lembrei de uma das cartas. E uma das cartas que o diabão escreve para o diabinho é o seguinte. Olha, a igreja, a perseguição que se faz, que se impetra contra a igreja, que se perpetra contra a igreja, ela parece que produz mais crentes. Parece que no meio da perseguição, da violência, parece que eles surgem, que eles brotam da terra. Então, passemos para uma estratégia diferente. Vamos dar a eles conforto. Nada de perseguição. É isso que esses jovens estão experimentando, o conforto. Queridos, há muitos anos eu li um livro chamado Torturado por Amor a Cristo. E esse livro conta a história de um pastor que viveu atrás da cortina de ferro soviética. E ele discorre e ele descreve toda a tortura que ele passou. Mas, ao mesmo tempo que eles eram torturados, eles cresciam tremendamente. E era uma igreja subterrânea. Crescia, crescia, crescia. Quanto mais a perseguição acontecia, mais eles cresciam. Esses jovens não vão experimentar a perseguição. Eles vão experimentar as finas iguarias do rei. Eles vão se assentar com o rei. Eles vão tomar o vinho do rei. Eles vão comer como rei. Eles vão ter nomes de babilônicos. Eles vão conhecer toda a cultura que nem mesmo os cidadãos comuns da Babilônia conheciam. E essa é uma tentação terrível. Tentação a qual todos nós estamos sujeitos. Talvez, queridos, você esteja experimentando uma tentação como essa. Talvez você esteja em um cargo que demande de você fazer certas concessões. Talvez o seu casamento não ande bem. E a fina iguaria de algum rei esteja soprando nos seus ouvidos, dizendo, deixa ela. Deita comigo. José experimentou isso da mulher de Potifar. Essas tentações, queridos, elas não vêm com a aparência de maldade. E essas são as mais perigosas. É isso que esses jovens estavam experimentando. Eles não estavam experimentando tortura. Eles não estavam experimentando perseguições. Eles estavam experimentando algo muito pior. Eles estavam experimentando as finas iguarias do rei. Não foi isso que o Nosso Senhor Jesus experimentou quando foi tentado no deserto? O diabo lhe ofereceu todos os reinos do mundo. O diabo disse que se ele saltasse do pináculo do tempo, todos aqueles homens o reconheceriam. Porque um milagre extraordinário aconteceria. E ele experimenta isso com fome e com sede. O nosso jovem exilado experimentou essa mesma tentação por parte do maioral dos demônios. Ele experimentou isso, queridos. E a lição desses três versículos é que você não pode ser ingênuo. Esse mundo hostil é um mundo cheio de tentações. João, tentações intelectuais, tentações morais. Josélia, talvez tentações de ordem financeira. Luciano, talvez tentações que tragam mais conforto para a sua família. Pastor Fábio, talvez tentações que tentem levar você para um lugar que Deus não quer que você esteja. As finas iguarias do rei são as tentações que nós experimentamos. Lá em Provérbios, aprendi esse versículo com a Cleusa. Lá em Provérbios 22, 3, diz assim. O prudente vê o mal e esconde-se, mas os simples passam adiante e sofrem a pena. Sabe o que esse texto está dizendo? Fique ligado. Não seja ingênuo. As tentações existem e elas não vêm com aparência de maldade. Não seja ingênuo. Mas o que nós encontramos mais nesse texto precioso, irmãos? Nós encontramos um Deus soberano, nós encontramos esperança, nós encontramos tentações, mas nós também encontramos resistência, resistência. Louvado seja o Senhor. Leiam o versículo 8 como quem crê. Com força, leiam. Queridos, que preciosidade resolveu Daniel firmemente não contaminar-se. Queridos, diante de todas as tentações, a decisão de Daniel é uma decisão diferente. Agora, preste atenção. Talvez você consiga se colocar no lugar dos exilados. Os exilados que estavam fora do palácio. E eles estavam lá submetidos a trabalhos forçados. Eles estavam como salmista do Salmo 137, sentado na beira do rio, chorando, chorando, chorando. Desgostoso por estar ali. Mas eles sabem que tem quatro jovens que estão no bem bom. Estão na sombra e na água fresca. Tem vinho, tem carne, tem comida boa. Mas eles ouvem esse testemunho. Chega nos ouvidos deles essa história. Olha, parece que Daniel não está comendo carne. Parece que Daniel não está servindo os deuses dos babilônicos. Parece que Daniel não está bebendo o vinho do rei. Parece que Daniel não se contaminou. Queridos, a Bíblia mostra que é possível resistir às tentações. E esse texto é preciosíssimo. E ele é preciosíssimo na história do povo judeu. Porque lá no século II a.C., lembram-se, nós estamos aqui no século VI a.C., mas no século II a.C., há uma perseguição terrível por parte de Antílco Epifânio. E lá no século II, aquilo que antes ele tolerava, que era o povo de Deus, servia ao seu Deus, agora ele quer que ele sirva ao Deus de Antílco Epifânio. Ele procura infligir sofrimento naquele povo para que aquele povo experimente a grande e terrível queda que é servir a outros deuses. e ele os persegue e faz alguns deles sucumbirem, mas há um grupo, há um grupo que permanece firme e resistente lá no Templo de Jerusalém. E essa história se chama Revolta dos Macabeus. E lá na Revolta dos Macabeus, esses homens se entrincheram no Templo e eles não querem servir Antílco Epifânio. E sabe qual era o livro que era repassado para todos esses resistentes? Daniel. Esse exemplo de Daniel é um grande exemplo para todo aquele que é exilado. É um grande exemplo para nós. É possível, queridos, nós resistirmos. É possível nós não cedermos as tentações da carne. É possível, queridos, nós não nos assentarmos na mesa com os reis pagãos. É possível, irmãos. Daniel e seus amigos resistiram. Daniel e seus amigos suportaram toda essa agrura. O nome de Daniel é mudado, mas a essência dele continua a mesma. Daniel significa Deus é o meu juiz. Deus permanece sendo o juiz dele. E sabe qual é a coisa interessante? Sabe por qual nome você reconhece Daniel? Por Daniel e não Beltsazar. O que sobrou na história é que Deus é juiz. O que sobra na história por causa da resistência desse homem é que Deus é juiz. E não foi isso também que o nosso Senhor Jesus fez. O Senhor Jesus não resistiu às tentações. Ele não resistiu à tentação de ser levado como o rei dos judeus antes da hora. Ele não resistiu às tentações de Satanás. E lá em Filipenses, no capítulo 2, versículo 9, diz algo extraordinário. Ele diz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra. Daniel significa Deus é o meu juiz. Mas o juízo de Deus recaiu sobre Jesus Cristo. E Jesus Cristo experimentou o juízo de Deus. porque ele experimentou o pior de todos os exílios. Ele experimentou o exílio do seu pai na cruz. Na cruz, Jesus Cristo viu o seu pai de costas. E ele fez isso, queridos, para que hoje, inundados pelo Espírito Santo e pela palavra, nós possamos resistir às tentações. Não se esqueça que o nosso Deus continua sendo juiz. Mas não se esqueça que ele nos dá graça para resistirmos a toda a prova. Amém? Mas o texto continua, queridos. O texto continua. Nós encontramos resistência, mas nós também encontramos, por incrível que pareça, o favor dos homens. Leiam, por favor, do versículo 10 ao 14. Diz-me, chefe, do seu mundo, também eu. Tenho medo do meu Senhor, o rei que defendendo a vossa comida e a vossa bebida. Porque hoje, ele é ele, com a sua dor, mais a partir do que o dono e o óleo da vossa idade. Assim, corria e despedida com a minha cabeça para dar um rei. Então, não disse Daniel ao cozinheiro, chefe, a quem enxerga do seu mundo, da vida, carregado, de lugar de Daniel, a mania de Israel e a tais. Excelente, apeste, os seus céus, dez dias, e que se nos tem que recome na família e a água da vida. Então, se a mulher não se destina a nossa parência e aos jovens que comem a cita de farinha do rei. E, segundo ele, a água e a consciência, queridos, que coisa interessante. O texto bíblico, ele é verdadeiro e ele é, sobretudo, alertador para nós. Resistir às tentações tem um preço. E esse preço é que, comumente, nós vamos ter que lidar com os ímpios. Presta atenção, queridos, Daniel recorre a Aspenaz. Aspenaz era o chefe dos eunucos e era responsável por eles. E ele revela seu intento. Lembrem-se, esse menino tem 14 anos. Ele não é um adulto, ele é um jovem. Ele tem 14 anos e ele diz para Aspenaz, Aspenaz, eu queria comer outra coisa, eu não quero comer essas finas iguarias do rei. E Aspenaz, como todo bom chefe, passa a bola para frente. ele diz, não, eu tenho medo do que pode acontecer comigo. Procura o cozinheiro-chefe. Ele delegou, aquela possibilidade de perder a cabeça. Ele diz, olha, procura o cozinheiro-chefe. E Daniel vai, porque ele está decidido, resoluto, a resistir àquela situação. Ele vai e procura o cozinheiro-chefe e ele faz uma proposta. Na realidade, ele faz uma aposta. Desculpem falar isso, mas ele faz uma aposta com o cozinheiro-chefe. Ele diz, olha, me experimenta, experimenta a gente 10 dias. Dá para nós legumes, dá para nós água e ao final de 10 dias nós vamos ver quem tem a aparência melhor. Queria dizer, essa é uma proposta no mínimo, desarrasoada. 10 dias não dá para ter feito nenhum tipo de dieta. Ainda mais ficando comendo chuchu e cenoura. Não sei se era chuchu e cenoura, mas ele estava comendo legumes, tomando água. Enquanto os outros estavam comendo carne, as finas iguarias e bebendo vinho, eles estavam comendo chuchu e cenoura. Eles estavam experimentando essa situação. E ele diz, olha, vamos fazer uma aposta. Vamos fazer uma aposta. Se eu perder a aposta, ou seja, se eu tiver mais caído, se o meu semblante tiver caído, se eu tiver mais desanimado, se eu tiver pálido, a gente vai comer as finas iguarias do reino. Mas se eu tiver com uma aparência melhor do que os outros, você me permite ficar nessa dieta o tempo todo. E é interessante, queridos, que eu saltei de propósito o verso 9. Porque a resposta que esse cozinheiro-chefe deveria dar seria a mesma resposta de Aspenaz. Mas olha o que diz o versículo 9. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Queridos, não foi o poder da retórica de Daniel. Não foi, talvez, a capacidade de sedução que ele tinha. Foi Deus que mudou o coração do ímpio e fez com que aquele coração concedesse a ele esse pedido. Esse pedido que poderia causar a própria morte deles. Queridos, o nosso Deus é tão soberano que ele usa os ímpios ao nosso favor. Mesmo o ímpio correndo risco de vida. Mas há algo aqui também de fundo que é extraordinário. Primeiro, nós vemos o primeiro rei Jeoaquim sendo levado cativo. Mas agora, nesse pequeno trecho, nós vemos o outro rei da história sendo ridicularizado. Sabe por quê? Porque a palavra de Nabucodonosor era lei. Mas agora, a palavra de Nabucodonosor acabara de ser relativizada. E acabara de ser relativizada por quem? Por um menino cativo. O senhor ridiculariza Nabucodonosor da pior maneira. Diante dos seus funcionários, um menino cativo de 14 anos consegue, por causa da soberania de Deus, dobrar os funcionários de Nabucodonosor. Nabucodonosor acabou. As ordens dele estão relativizadas. Mas existe, queridos, uma aposta. Existe uma tensão no ar. Será que Daniel vai estar com a melhor aparência que os outros? Será que o favor de Deus em relação a Daniel e seus amigos trará o efeito que Daniel está pensando? ou será que Daniel sucumbirá e a sua aparência ficará mais depauperado? Ele se tornará mais anêmico? E, finalmente, os deuses de Nabucodonosor teriam vencido. Porque, preste atenção, as finas iguarias eram oferecidas aos deuses. O que está em disputa aqui é a adoração. Será que o Deus de Daniel é mais forte que os deuses da Babilônia? Será que, mesmo recusando as finas iguarias, recusando servir a deuses estranhos, esses homens que estão debaixo do exílio, debaixo do verdugo de Nabucodonosor, permanecerão saudáveis? Preste atenção, queridos, nós vivemos um embate de adoração. E é isso que esses versos nos dizem. O que está colocado em xeque não é apenas o passageiro Nabucodonosor, o que está em xeque são os deuses estranhos da Babilônia. Quem ver será essa disputa? Irmãos, essa estrutura do capítulo 1 é a mesma estrutura de todos os capítulos até o capítulo 6. Sempre existe essa tensão no ar. Quem vencerá? O rei dos judeus, o Deus dos judeus, o Senhor ou os deuses estranhos da Babilônia? Vamos ver se nós encontramos a resposta. Queridos, leiam do 15 até o 21. ver se eu vamos lá. O rei dos judeus, Amém. O Senhor venceu. Nós encontramos ainda, atrás das linhas inimigas, vitória. Queridos, a grande mensagem do livro de Daniel é que o Senhor mantém os seus fiéis e lhes dá vitória mesmo atrás das linhas inimigas. Queridos, existiam dois testes que Daniel estava sujeito. O primeiro era um teste intelectual. Ele passara três anos estudando toda a cultura dos babilônios. E agora o rei mesmo tomaria a lição deles. Ele não estaria sentado confortavelmente fazendo uma prova. Seria uma prova oral. O rei o questionaria. Mas a segunda, o segundo desafio que ele ia enfrentar, ele mesmo propôs. Era uma aposta. Será que ele estaria melhor? E Deus, soberanamente, usa do seu poder e faz com que em apenas dez dias algo sobrenatural aconteça. Esses jovens tenham uma aparência melhor. O rei de Israel, o Senhor Todo-Poderoso, deu algo para esses jovens que fez com que a aparência deles se tornasse melhor, mesmo à base de chuchu e cenoura. Queridos, francamente, talvez você faça esse tipo de dieta. Você não fica bem, não fica legal. Mas, por causa da soberania de Deus, em apenas dez dias, esses jovens têm uma aparência melhor. O Senhor vence o primeiro desafio contra os deuses falsos. Mas o segundo desafio também é o Senhor que vence. Ele vence o desafio do intelecto. Preste atenção, queridos, que o versículo 17 não deixa com que nós façamos interpretações morais a respeito desse texto. Ele diz, ora, a esses quatro jovens, Deus, Deus, deu sabedoria e inteligência. Queridos, no meio do exílio, no meio daquele desafio, Deus dota esses jovens com uma inteligência superior. E o que o rei constata é que esses jovens são mais versados do que os outros dez vezes. É como se, numa prova de cem questões, os outros tirassem dez e aquele jovem tirassem cem. Dez vezes mais inteligentes, mais sábios. Mas por quê? Porque Deus deu conhecimento e sabedoria a esses jovens. Mas há, queridos, ainda um terceiro milagre que talvez tenha passado desapercebido para você durante toda a sua vida enquanto você lê esse texto. E o terceiro milagre se encontra no versículo 21. Daniel continuou até o primeiro ano do rei Ciro. Sabe o que aconteceu, queridos, no primeiro ano do rei Ciro? Os cativos foram devolvidos junto com seus tesouros. Daniel passa setenta anos no cativeiro. A Babilônia é invadida pela Síria. E Daniel permanece. E todos os utensílios e os tesouros de Deus são devolvidos. E Daniel presencia todas essas coisas. O Senhor nosso Deus preservou o seu remanescente fiel no meio do cativeiro. Nabucodonosor caiu. Os reis babilônicos caíram. Eles são passageiros. Mas o povo de Deus permanece para sempre. No entanto, queridos, nós temos aqui um personagem incrível, maravilhoso, que é Daniel. Mas a fé e a fidelidade de Daniel não podem salvar você. Não basta que você imite Daniel. Daniel não é um exemplo a ser seguido para que nós alcancemos salvação. Sabe por quê, queridos? Porque Daniel, com quanto tenha sido fiel, ele morreu. Ele sucumbiu diante da morte. Mas o jovem exilado que Deus enviou para nós, ele venceu a morte. O nosso Senhor Jesus, no meio do cativeiro, experimenta a tortura, experimenta a dor, experimenta as tentações. E ele as vence todas. E, finalmente, no terceiro dia, ele ressuscitou. E ele levou o cativo, o cativeiro, para que nós experimentássemos a salvação que vem de Deus. O último versículo do livro de Daniel. O versículo 13 do capítulo 12 diz assim. Queridos irmãos, o que esse texto nos revela é que um dia o exílio acabará. E nós nos encontraremos com Daniel, Ananias, Azarias e Misael. Mas nós nos encontraremos diante do exilado por excelência, Jesus Cristo. Que no céu já não é mais um exilado. Já não anda mais no jumentinho. Ele é o rei dos reis. E nós passaremos a eternidade glorificando aquele que nos salvou do cativeiro da morte. Deus nos abençoe e nos mantenha fiéis, queridos. Mas Deus nos abençoe para que nós olhemos para Jesus Cristo. E saibamos que, a despeito dos nossos pecados, Ele nos conduzirá para o sabá eterno, para o descanso eterno. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar? Querido Deus...